Fala galera, como é que vocês estão, velho? Bem-vindos a mais um vlog brabo. Hoje a gente vai onde, mãe? Bunnings. Nós vamos na Bunnings. Eu acho que eu tô super exposto aqui, vou jogar pra sombra. Mas é, nós vamos na Bunnings fazer umas compras, levar lá minha mãe, primeira vez, porque é a maior Bunnings de Cisne, então vai ser bem massa. Mostrar uma coisa diferente, nunca colei numa loja de materiais de construção e filme, então esse é o vlog da Bunnings. Vamos comigo com a minha mãe, tá belezinha, e vai ser muito massa. Vamos nessa. Então, velho, eu tô muito assustado, eu acabei de sair dessa situação aqui, né, e faz, sei lá, uns três meses que eu não venho aqui. E literalmente, dentro desses três meses, esse prédio surgiu do chão, eu nunca tinha visto. Não tinha esse prédio aqui, era outra vista completamente diferente. Eu acho que eu tenho alguma foto, algum vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês verem, mas... Cara, eu tô muito assustado, velho, né, moral, que loucura. Velho, olha esse carro, que irado. Sempre que eu tô dando um rolê com a minha mãe, ou sempre que eu tô dando um rolê, na verdade, eu passo nos lugares legais, nem sempre eu tô fazendo vlog, mas eu já passei aqui, tava olhando, olha que lugar massa, velho. Lugar bem diferenciado, saca? Tipo, umas construções diferentes, eu adorei essa sombra do teto aqui na parede, e aí minha mãe, coincidentemente, viu esse carro aqui, cara, muito irado, velho. Muito doido, e eu tive que vir aqui, colocar isso no vlog, e fazer umas fotos, obviamente. Porque ficou muito foda, moleque. Muito, muito da hora. Colocar outras fotos agora... De uma outra vez que eu achei um lugar parecido com os táxis que vocês acabaram de ver, e aí eu tirei as fotos e, sei lá, um mês depois demoliram o lugar e tiraram os táxis de lá. Mano, foi irado tirar essas fotos aí que vocês viram. E mãe, o que que você tá achando? Não, não, você tá naquela? Essa aqui tem a brazinha. Essa aqui é aquela lanchoeira. Tá o nome aqui, né mãe? Tá. Aqui, salsinha. É parsley. O que? Parsley. Posseley. Não sei, que eu não entendo de plantas. A gente chegou aqui na loja, viemos direto pra quê? Viemos direto pra parte das plantas, como vocês tão vendo aí. Porque minha mãe queria muito ver plantas, velho. Olha que engraçado isso. Como é que é a mãe? A mexeriquinha. Vamos ver. Olha. Como é que a senhora sabe o que é mexeriquinha? Acho que é. Acho que é. É bem bonitinho, né velho? Olha isso. Mini mexeriquinha. Meu Deus, massa demais, velho. Algumas verdes, algumas laranjas. E minha mãe, pra esse ano. Fofa demais. Gostou dessa? A senhora vai comprar quantas plantas, mãe? Zero. Tá pra ensinar o louco. Não tá pensando em levar plantas pro Brasil, não? Pô, devia levar. Olha as mudinhas de coco. Que massa, velho. É pouco. Nesse lugar tem pé de banana, tem trepadeira, tem coqueirinho, tem tudo, brother. É muito bizarro aqui. O mais louco que tem desde essas coisas, até tipo, parquinho pra criança. Você pode comprar seu parquinho pro seu filho, tá ligado? Se tem uma casa grande, você vem aqui, compra um parquinho aí, ó. Resolvido seu problema, velho. Folhas. O que é isso, mãe? Um bebezinho, ó. Várias estatuazinhas. Estatinho. Ali, de boquinha aberta. Outro viradinho, outro assim, outro assim. Tem vários, mano. Tem um de cabecinha pra trás, ó. Olha esse aqui tá dormindo, ó. Olha esse, que gracinha. Olha esse aqui, tá cantando, celebrando, velho. Ah, esse aqui tá... Feguissando, óbvio. Não, tá sendo assaltado. Então, mãe, a senhora acha que é uma boa ideia a gente comprar? Hein? Hã? O que que a senhora acha da gente comprar um desse pra nós colocarmos lá no apartamento? Uma delícia, aí. A gente vai ficar no parque de inteiro. Ficar no quarto? No parque. De jeito que eu gosto de balançar, hein? O que que temos aqui? Divisórias, cabanas. Olha que loucura. Véi, tem de tudo nessa loja, né amor? Tem. Tem. Literalmente de tudo. E é muito estranho fazer o vlog de máscara, porque vocês não veem a minha expressão. E aqui tem casas. Olha, tem uma casinha de cachorrinho pro cachorrinho da minha irmã. O que que a senhora acha que eu vou levar a minha irmã? Leva aquela ali, ó. Não, uma bem pequenininha. O que que você acha? Chique. Pipoca vai adorar. Pipoquinha vai amar. Vocês vão ver o pipoquinha agora, ó. Pipoca. 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 Você quer fazer yoga? Você vai fazer yoga, vai? Vai fazer? É? Véi, tem de tudo, ó. Churrasqueira. Carvão. Tem coisa pra fazer churrasco. Mais carvão ali. Tem uns utensílios. Tem a mãe da gente também, que nem come mais carne. E tô olhando coisas de churrasco. Loucura total esse aqui. Loucura total, mano. Olha isso, véi. Tem todos os modelos de churrasqueira que você pode pensar na vida, mano. Incrível. Mais carvão. Mais churrasqueira. Acho que isso aqui não é tão churrasqueira. É mais uma lareira, né? Outra churrasqueira. Fechada, né? Mano, muito da hora isso, cara. Olha ali. Olha, mais outra churrasqueira. Do robôzinho. Parece um aspirador de pó, na real. Parece. Ô, mãe, deita ali, ó, pra gente ver como é que fica. Achei que a senhora não ia deitar. De boassa. Descansando. Cara, quem trabalha aqui... Isso aqui é bom, viu? Quem trabalha aqui, encosta aqui, descansa, né? Uh! Bom pra descansar um pouquinho. As pessoas vêm, elas só é. Que vergonha. Cara, é muito bom esse rolê, velho. Se você mora na Austrália, você mora em Sydney. Faça esse rolê. Se você três países tiver que só os pais, eles vão adorar. Igual no vídeo anterior do mercado, esse vídeo é outra coisa que os pais adoram. Em lojas desse tipo. Tenho certeza que eu só vou embora na hora que fechasse agora. Mano, tem tudo aqui. Tem tudo solar, velho. Porto do churrasco. É que faz sentido, né? Você faz churrasco no sol, precisa do quê? É repetidor. Protetorzinho solar, né, mãe? Isso aqui, ó, é pra casa, a gente volte pro tempo aí das trevas. Acabar a energia solar, etc. Você compra uma tocha e põe em casa, né, mãe? Tá parecendo aqui esse filme de... De Roma Tics. Que a pessoa andava com as tochas. Isso aqui tá mesma coisa. Queimar as bruxas com as tochas, mãe. Você acha uma boa ideia? Pois é, acho que sim, né? Acho que sim. Sério, nossa, olha aí, mais tocha, né? De bambu, é. Pega uma tocha pra senhora aí, mãe. Finge que a senhora tá revoltada, vai fazer um protesto com a tocha. Tô zoando, pega não. Mano, você acha de tudo, você acha cadeira. Você acha uma tenda pra pôr em cima da cadeira? Você acha mesmo? Olha aqui, aqui é um baú. Olha que loucura, você acha até um baú, véi. Baú do tesouro. Cadeira, é um banco, né? É. Pra que banco tá praça? Pode ser seu próprio banco. Em casa. Delícia que é. Mano, minha mãe é hilária, véi. Meu pai ficaria puta se eu tivesse filmando ele. Boa ideia, viu? Minha mãe ajuda. Olha que sensacional. Ô mãe, então eu tô achando que a gente vai colocar a senhora aqui fechada. Dá pra ir pra Itaú aqui dentro, ó. Manda como encomenda. O que você acha? Maravilha. Não tem como andar por voo. Cabe eu aqui, ó. Olha pra você ver. Coloca aqui dentro. Olha aqui. Olha. Não entra não, ó. Não vai entrar não. Ó. Cabe eu aqui dentro tranquilamente. Eu acho que a gente vai te mandar aqui, então. Nossa, obrigado. Vai ser a melhor solução. Nós vamos parar de cancelar as passagens. Porque vai ser só encomenda, ó. Gente, que cadeirinha. Vem aqui, senta aqui, ó. De boa, tranquilão. Olha o Vitor, que cadeirinha é mais gostosa essa aqui. Depois você senta aqui pra você ver. Vou sentar. Muito bom, né, mãe? Nossa, é delícia. É, você vem aqui, ó. Se eu soubesse que tinha essas cadeiras, eu não tinha ficado vendo as plantas lá pra senhora, não. Fiquei lá o tempão vendo as plantas e agora tem as cadeiras. Mas foi bom também, sabe por quê? Você conheceu muitas plantas. Eu conheci, eu sou da roça. Não, mas tem coisa que você não conhecia. Muda de planta. É coisa que você não conhecia. Pode crer, pode crer. Vou te falar uma coisa. Essa cadeira aqui, Valdir, você põe no teu quarto lá pra você fazer duas coisas. Melhor coisa. Espera nela pra você ver. Vamos ver, vamos testar. Vamos fazer o teste já sentada na cadeira. Olha que cadeirinha mais gostosa. É, confortável. Muito, né? Porque ela dá um combo erécto. É, dá. Ó. Gostosa, né? Onde tem nós? Ah, que é isso? Baratinho. Mola. Olha só, ela achou mais plantas. Gente, é Brasil também, ó. Antúrio. Essa aqui é realmente bem bonita, né, velho? Linda. Bem da hora essa planta aqui. Mas em casa eu tenho dela. Ah, a senhora tem? Tenho. Eu não lembro. Como é que faz? Por que será que eu não lembro, hein? Não sei, mas eu tenho. Ó. Eu gosto aqui também, achei lindo. Mais plantas. Olha isso aqui, que diferenciado. Gracinha. Por que será que tá assim? Uma pedra. É ornamental, né? Ah, tem vaga aqui, mãe. Mó, compra baleinha. Compra baleinha pra levar. Ah, que bonitinho. A senhora fala pro meu pai, ó. Tô levando uma baleia da Austrália. Ele vai acreditar. Pô na cascata lá que eu tenho. Nossa, não. Vai ficar brega demais. Você bebeu cascata? Eu já vi por foto. Vai ficar extremamente brega. Meu Deus do céu. Isso aqui eu não tô acreditando, velho. Tem tratamento e condicionador pra plantas, velho. Isso aqui eu acho que é tipo uns shampoo de plantas, tá ligado? Isso aqui eu nunca esperei que eu encontrar na minha vida, de verdade. Não, deve deixar as plantas assim, bonitinho e tal, mas... Cara, bizarro isso, velho. Os vasinhos, cara. Tem uns vasos, mano. Tem uns vasos ali, brother. Que é quase 300 dólares, mano. Pra mim, é inaceitável. 300 dólares num vaso. Sei lá, velho. Nem se eu tivesse 300 dólares pra dar no vaso. Minha mãe disse que compraria. Eu não. Tô de boassa. Agora nós chegamos na parte das plantas móveis. Por quê? Que vende sementes. Ou seja, você compra e planta onde você quer. E aí meu pai teve brilhante ideia de fazer o quê? Comprar. Quando ele veio, ele não comprou, comprou no mercado, mas... Ô mãe, o que ele plantou em casa? O que ele plantou? Batata doce. Fala um pouquinho mais alto. Batata doce. Que é sweet potatoes. Olha só. Plantou milho, né? Plantou milho. Plantou várias coisas. Eu vou ver se eu acho as fotos. Eu coloco as fotos aqui pra vocês. Mas a gente flutuou outras paradas. Plantas móveis aquilo ali. Mãe. Eu vou comprar aquilo ali. Vou levar pra casa. Você vai montar um parquinho? Vou quebrar as paredes do apartamento inteiro só pra colocar isso aí. O que você acha? Ficar escorregando. Tem uma área lá embaixo que dá pra você fazer. Ah, é verdade. Cara, eu nunca esperei vir num lugar que vendesse isso. Acho que eu sou o primeiro cara que tá filmando um lugar que vende playground no YouTube. Nunca, mano, nunca vi ninguém, velho. Na moral, nunca imaginei. Cara, isso é bizarro. Isso aqui eu nunca esperei. Eles estão vendendo petróleo, velho. É 10 litros. 5 litros. É mesmo? 20 litros. É sério ali, ó. Diesel. Aqui, ó. 10 litros. Garrafa de petróleo, mano. Meu Deus. Uma lata, na real, né? Lata de petróleo aí, ó. Combustível. Acho que tem aqui outras coisas. Mais ou menos uma coisa que eu acho que isso aqui é sem capacidade só. Será que isso aqui vem com petróleo? Ah, não, não vem com petróleo. Eu achei que vim com petróleo. Aí eu ia achar que era demais. Que loucura, velho. Aí, velho. Se você tiver afim de manter sua mãe em cativeiro, você vem aqui, compra grátis, né, mãe? É verdade. O que a senhora acha que é uma boa ideia? É, já acha pronta aí. Acho que deu pra perceber que eu tô sendo irônico, né? Isso é uma piada, né? Por favor, não prendam sua mãe com grade ou com esses poucos, com esses negócios. O que é, mãe? Acho que isso aqui é chumbo. Chumbo? É, é placa de chumbo. Que loucura, mano. Acho que é, porque quando eu tava no consultório, a gente... Pesado, ó. Vamos ver se é pesado. Senhor Jesus. Mad shit hole. O que é? Meu Deus, é muito pesado. É chumbo, velho. É muito pesado. É chumbo. É? É, tenta pegar pra você ver. É, não consegue, ó. Não levanta. Nossa, irmão, que loucura, velho. Eu nunca tinha visto. Cara, aqui você encontra tudo que você pensar na história, velho. Mais um pouco. Tá limitado por causa do... Essa loja é tão diferente que você entra com o seu próprio carro, né, ó. Você para ele ali, você carrega as coisas do seu carro e, ó, vai embora. Como se nada tivesse acontecido. É. O que o senhor acha? Eu acho que essa loja é mais da hora que eu já fui na minha vida. Verdade. Quando eu era adulto, quando eu era criança, eu não achava legal. Agora que eu sou adulto, é mais interessante. Tem escadas, tem madeira. Cara, tem tudo, brother. Tem tudo. É muito doido, velho. Véi. A loja é tão grande que tem o quê, mãe? Uma escada rolante, uma esteira, na verdade. Uma esteira rolante. Olha isso, brother. Eu nunca fui numa loja que tinha uma esteira, uma loja só. O shopping é ok, mas uma loja não, né? Olha isso, brother. Loucura total, véi. As pessoas não entendem o que eu tô filmando e nem entendem o que eu tô falando. Mas legal, você tem uma vista de cima, ó, das prateleiras aqui. Véi, tem muita coisa, véi. Muita coisa. Furadeira, má. Maquita. Cara, bizarro esse lugar, bizarro. Dá, tchau. É sabão de máquina? Eu acho que é lencinho de limpar as coisas. Mano, agora aqui na parte de cima. Olha isso. Aqui na parte de cima é muito, muito, muito grande. Esse pá, não é má que lá embaixo, mas é muito espaçado, assim, tem muito espaço. Muito daora isso, cara. Muito massa. Oi? Itens leves. Itens leves. Pincel pra pintar. Vamos pintar, senhora, de roxo? Vai ficar legal. Aqui, ó. Vem cá. Cadê? Ah, mas não tem nenhum pincel lá aberto. Não vai ter como. Não tem rolinho por aí, é? Talvez outro dia. Ô mãe, vem cá. Pinta meu cabelo, ó. Tá precisando mesmo de tinta, ó. Os caras vão achar que a gente tá com o coronavírus esfregando as coisas pra transmitir coronavírus pros outros, véi. Tem um cachorro de guarda aqui, ó. Cadê? Caraca, mulher. Cara, mano, é muito grande. Mano. Você não mexe com as coisas, não, com isso daí? Muito grande, véi. Não, mas parece pipoca, né? Olha aí. É, tá que parece pipoca. Olha aí, bah, parece pipoca. Pipoca chegou aqui na Austrália. Engordou, cresceu. Cresceu um pouquinho. Lima. Aqui é melhor do que Araraquá. Favoreceu o desenvolvimento dele. Eu nunca tinha visto rodo na Austrália. E aí a gente achou rodo. Daí a minha mãe achou um pequenininho. Isso aqui é de lavar vidro. Isso aí é de lavar o carro dos outros, véi. Vai virar fanelinha, né mãe? Exatamente, ó. Já vou levar até o material, pronto. Aí só chega lá quantos dólares a lavagem? A lavagem? É, no semáforo. Ah, não lembro quanto o pessoal tá cobrando. Tem que ser mais e menos do que o pessoal cobra. Cinco dólares cada carro. Dez carros, cinquenta dólares. Bom, hein? Verdade. Bom, na moral, na moral, isso aqui é um forno elétrico. Na moral, quem que corta as paradas assim, ó, junto, tá ligado? Olha isso, mano. Essa é a propaganda mais mal feita que eu já vi na história. Ah, vou cortar aqui um pimentão amarelo e vou chamar meu namorado, meu esposo, pra ficar atrás de mim. Nem vai atrapalhar, mano. Não, ó, essa aqui é mais inteligente, ó. Ela tá, tipo, legal, tomate, bonito, tomate. Não acho que eu não vou cortar ele, não. Vou ter piedade dele. Mas, mano, essa propaganda é muito boa, velho. Olha isso, cara. É muito engraçado, cara. E agora, minha mãe encontrou seu habitat natural. Olha essa ilha, que linda. Não, ela tá apaixonada agora, ó. Que tal, mãe? O que a senhora vai fazer de comida pra nós hoje, hã? Olha esse fogão grandão, bonito, ó. Que cheio, Senhoras e Deus. Bem legal, hein? Vai fazer comidão aqui pra nós hoje? Bom, é. Liga o fogo aí, vamos ver se funciona. Imagina se funciona, cara. Imagina se funciona. Olha o armário brabo aí. Custa só sete mil dólares, quase. Ela vai deixar de levar a mala dela pra levar um fornão desse. Fornão. Forno desse. Com fogão, ó. Com um cooktop em cima. Saca só, esse aqui é da hora, velho. Esse aqui é massa. Parece coisa da... Sei lá, da Tesla, tá ligado? Fogão da Tesla. Super tecnológico. Eu já tive um desse, na real. Uma das casas que eu morei. É bem legal, bem útil. E o bom é que não tem fogo. Então você não queima a mão. Só se encostar no negócio. Já viu, mãe? O quê? Isso aqui, ó. É super bom, assim. Você põe a panela aqui? Exatamente, funciona. Cozinha direitinho. Na Holanda era assim, o fogo ali, ó. Nesse estilo aqui. Pode crer. Não tinha fogo. Se eu só esquentava. Não tinha chama. É a chama. Pode crer. Mas esse é ruim, isso é mais difícil de limpar. Aqui ali é uma beleza pra limpar. É? Se eu moro em casa. Já. Tava falando agora aqui no vídeo. Nossa, que legal. Olha, várias torneiras. Ah, muito brega isso aí, mãe. Legal. Olha essa torneira aqui. Mexe. Vem aqui, só. Isso aqui, ó. Nossa, olha aqui. Da hora, hein. Muito legal. Tá lá enchendo o saco de alguém. Você tá lavando a louça. Você só vira na cara da pessoa. É bom assim, se você tirar um plantinho assim, você tira esse aqui da haja aqui, ó. Ah, sim. Com certeza. E as urnas. Você sai lá da cozinha até no jardim, que sim. Com certeza. Vai longe desse torneiro. Aí você faz isso aqui, ó. Você tem os vasinhos lá, você já sai com o anjo. Ah, com certeza. Você tem vasinho na pia, né, mãe? Exatamente. Não, sim, sabe? O vitrozinho da pia. É tão incrível essa loja que eu achei até essa relíquia de cabo pra iPhone 4, velho. E iPod, iPod Nano. Mano, tem muita coisa nessa loja. Na boa. Muita, muita. Eu acho que qualquer coisa que você quiser no mundo, você encontra aqui, velho. Você vem nessa loja aqui e vai ter, tá ligado? Tem desde privado até cabo de iPhone, brother. Agora que eu já comprei, já comprei os equipamentos necessários para melhorias do vlog no meu quarto. Ou, enfim, eu estou aqui, ó, procurando alicates e chaves de fenda e estou encontrando, velho. Olha isso. Isso aqui é, como é que fala, mãe? Lâmina, não é? Lâmina. É um disco. É um disco, isso. Disco de Makita, cara. Ih, mano, tem tudo aqui. Na moral, olha isso. Tem aquele Lloyd-Dryer, não sei. Enfim, parece um secador, mas não é um secador. Inclusive, eu acordava vários dias quando eu morava perto de outro lugar com os caras fazendo essa porra. Limpar na rua. Cara, tem tudo, olha isso. Essa aqui deve ser uma delícia, hein. Passar na rosta da pessoa, mãe. Dá uma bolida, fica lisinha assim, ó. Olha isso, velho. Capacete de soldo, nunca tinha visto para vender também. Muito da hora. Tem umas fontes aqui, uns geradores, eu acho. Mas vamos achar o nosso... Ah, olha isso aqui. Meu pai ia pirar aqui, mãe. Olha isso. Meu pai ia chorar de emoção. Ele adorar o compressor. Véi, próxima vez que meu pai vir aqui na Australia, eu vou trazer aqui. Ele vai ficar três dias. Vai vir aqui todo dia, eu acho. Não sei. Eu passei dele, vai mudar. Vai ser vim aqui nessa loja. O que será, filho? É verdade. E aí, mãe, achamos? Ó, cinco dólares. Preço bom, olha. Três alicatinhos, cinco dólares. Cada um com uma ponta diferente. Presentinho para o meu pai, né, mãe? Isso. Boa ideia, mano. Olha isso. Eu estou meio em choque porque eu não costumo em loja de construção, então... Tem muita coisa aqui, eu estou maravilhado. A que ponto chegamos, mãe? Fazendo vlog, comprando chave de fenda. Não, hoje, esse dia, é para ficar na história. Comprando chave de fenda na loja. Porque eu preciso, né? É. Último, importante. Ó, essa tem FIG 01 e 2. Slot 5 e 6. Ela tem cinco chavinhas. Quanto? 5 e 1? Fala aqui. 5 e 1? Por isso é. 6 e 1, ó. 6 e 1. É 6, porque já veio uma nela. Tem várias, cara. Não sei qual que é a diferença. É isso mesmo. Vocês estão vendo, a gente comprou no chave de fenda na Austrália. Inclusive, eu acho muito barato. Tipo, nem 10 dólares uma dessas. Isso aqui, mano, 17 dólares, ó. 17 dólares. Essa com um monte. Aquela ali, ó. Tipo, 5 dólares. Mano, é muito barato. Meu pai tem dessa. Meu pai tem. Eu já mexia. Ele ficava mexendo nessa ferramenta dele. Era engraçado. Muito engraçado. Se o senhor estiver vendo isso aí, é mal. Foi desculpa. É mal a nós. Quer dizer, desculpa, foi mal a nós. Me serve muito a minha lá no consultório. É ótima. É, vamos pensar aí. Daqui a pouco a gente volta com o resultado que a gente comprou. Ó, Vitor, olha essa aqui. 6,98. Mãe, perguntei pro cara. Ele falou pra levar essa aqui. É? É, que é a mais... Que tem melhores opções no meio do caminho. Olha essa. Seria o melhor custo-benefício. 6,98 é essa. É uma boa, mas eu ocupo mais espaço, né? Ah, verdade. Essa aqui é só uma aí, mano. Eu gosto dessas de embutir assim. Então vai ser essa que nós vamos levar. Essa aí a conta é 10 dólares. É? É 10 dólares. Mano, é muito barato, cara. É, essa aí. Véi, tudo que você quer... Meu pai tem tudo isso. Sem conta. Tudo. Tudo sem conta. Meu pai ficava emocionado nessa loja. Apesar de como a minha mãe acabou de falar, ele já tem tudo, né? Olha isso. É bonito, hein? Olha. Até brilha o metal. Até brilha. Muito bonito. Gostei. Não, mas eu que tenho tipo dois... Ó. E ela tem um suportezinho. Nossa, essa aí é mais completa na real. Olha aqui. Muito bonito. E você abre, né? Pra cá, outra abertura pra lá. Nossa, que legal. Muito show. Muito interessante. Que dia que eu ia achar esse legal na minha vida? Olha. Você entrou pro time dos homens. Mais machista, sua colocação, mas beleza. Não, os homens responsáveis, né? Último. Gostei disso aqui, ó. A cor dela é bonita. Apesar de ser meio flamengo, legal. Agora a gente vai embora. Compramos tudo que precisávamos. Bora, mãe. Como é que sai daqui, será, hein? Será que não lembra agora? Vamos achar a saída. Achamos as saídas. Olá. Oi, pai. Mostra essa cola aí pra ela, mãe. Não está escanando, mas você tem tudo dentro. Sim. E isso é maravilhoso. Você quer ver a outra? Sim. Mãe, mostra pra ela. Sim. É tudo. Obrigado. Tchau. Beleza, agora saímos. Aqui, manhã. Não, peraí. Aliás, não é aqui. Não, 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 não. O céu aqui já está sujou. Aqui, ó. Vamos sair aqui. Uh. Vamos embora. Vai. Mano, a galera cola de bike aqui, tá ligado? Fura esse teu pau, mano. Da hora. Assim que eu gosto. Mano, o céu lá fora está muito, muito bonito. Você não está vendo lá fora? Olha lá. O que é? O céu. Lá em cima. Tá. Acabou de novo, tá? Nossa, tá irado, moleque. Muito lindo. Agora cheguei em casa, fazer o setup zão brabo e gravar mais vídeos pra vocês, né mãe? Hein? Gravar mais vídeos com o setup novo de luz e tal. Vai ficar bem massa, né? Estrela. Aí, você sai aqui. Carrinho simples. Mercedesinho novinho, brabinho. De boas. Não, mãe? Sim. Carro popular na Austrália. Que dia que o meu vai chegar? Que o seu e meu pai vão me dar. Você é o melhor filho. Não sei. Deixar isso aí lá. Agora, deixa o nosso filho. Então, pobre agora. Lesado. Lesado. Essa foi a melhor descrição que você deu. Lesado. Então, é isso, galera. Esse foi o nosso Poli AP. Na Bannix. Foi bem da hora. Se vocês puderem acompanhar, a gente literalmente foi na loja inteira. A gente provavelmente vai voltar aqui de novo. Vamos ver mais alguma coisa. Comprar mais alguma coisa. Mas, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem o vídeo aí em homenagem à minha mãe. Se você estiver pensando, eu vou curtir ou não vou curtir, lembre que a minha mãe é muito legal. E aí, mano, se inscreve para continuar acompanhando outras coisas, né, mãe? Sim. O que mais que a pessoa faz? Se inscreva no canal. Acabei de falar isso. Era a segunda vez. Ah, toca o sininho. Toca o sininho. O que mais, mãe? Além disso. Tem mais coisas importantes para serem feitas. Comenta aí o que você achou. Dá a dica do que você quer ver. Deixa o seu comentário. Fala o que você quer ver de novo aí. Ver de novoão. Ver de novo. De novidade. Não de novo, novamente. Ver aí. E é isso aí. Eu já perdi tudo o que eu ia falar. Nois. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Não está dando para sorrir. Pera aí. Deixa eu sorrir para vocês. Eeeh. 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 Eeeh.